A medida da maneira também vir, a medida de toda a polícia, a medida da barra barra de mim, a daia mesmo nasceu meu pai, a daia mesmo nasceu meu pai. Ele é o que se dá, 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 o que se dá. Ele é o que se dá, o que se dá, o que se dá. Ele é o que se dá, o que se dá, o que se dá, o que se dá. Ele é o que se dá, o que se dá, o que se dá, o que se dá. Ele é o que se dá, 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 o que se dá. E aí, E aí, E aí, E aí, Fábio que ele levantou tudo, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.